O momento é crítico nas operações de busca. O período de quase um mês de procura corresponde à duração das baterias das caixas pretas. No sábado, no entanto, uma sonda de um navio chinês detectou um sinal durante 90 segundos que pode ser das caixas pretas da aeronave. Trata-se de uma pista importante e animadora, mas peço que sejam prudentes. Um navio britânico e outro australiano se dirigiram neste domingo para o sul do Oceano Índico para revisar a informação captada pelos chineses. No total, 10 aviões militares, duas aeronaves civis e 13 navios realizam buscas nas águas do Índico. As autoridades acreditam que seja este o local onde o avião da Malaysia Airlines tenha caído no dia 8 de março. O Boeing levava 239 pessoas a bordo quando fazia a rota Kuala Lumpur-Pequim. As caixas pretas, equipadas com um localizador ativado embaixo d'água, são a principal esperança para encontrar os destroços do avião e descobrir as razões do desaparecimento e do desvio do trajeto inicial. Obrigado. 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 Obrigado.